Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante complexo, viu? Hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre rusticidade e também imunidade, beleza? Convido a todos vocês, você que é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreva e vamos curtir junto esse vídeo aí, beleza? Vamos lá então para o vídeo. Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, já de início, eu quero agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal, você que compartilha, você que comenta, meu muito obrigado, tá? Vocês estão percebendo aí que o cenário aqui está diferente, porque pessoal, meus canais estão cantando, os filhotes más, estão cantando demais da conta e dentro do canarinho já não dá para fazer mais um vídeo e acabar aí, é que é atrapalhando, né? O nosso bate-papo, beleza? Pessoal, vamos lá então. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre rusticidade. O que é rusticidade? A palavra rústico quer dizer, direciona as características dos canários ancestrais, ou seja, quando você fala que um canário ele é rústico, ele está mais perto dos seus canários, do canário ancestral, beleza? Rústicidade quer dizer, uma das palavras que declara bem o que é a rusticidade é que é não lapidado, muito legal, né? Então pessoal, o canário rústico, ele é aquele que se aproxima mais do canário ancestral, beleza? Certinho? Pessoal, entrando já no assunto de rusticidade, né? A primeira coisa que a gente tem que imaginar é por que os pássaros, os canários naquela época, tinha essa rusticidade, beleza? Porque os pássaros eram rústicos, né? Vivia na natureza, né? Como os pássaros que aqui no Brasil tem, os pássaros que vivem na floresta Amazônia, ou até mesmo o mais natural, o mais normal, que é o pardal, né? Por que que os canários perderam a rusticidade? Primeiro, pessoal, os canários, eles tinham a seleção natural. Seleção natural, o que vem a ser a seleção natural? A seleção natural, pessoal, não é tida somente pelos pássaros, tá? E toda a cadeia de ser vivo tem a seleção natural. Onde, pessoal, os mais fortes sobrevivem, sobressaem sobre os mais fracos. Os mais saudáveis, os mais resistentes, sobressaem sobre os menos resistentes. Então, isso aí chama seleção natural. Vamos supor que os canários, lá nas Ilhas Canárias, o que acontecia? Sobrevivia de todos os canários ali que era tido, era reproduzido, sobrevivia os canários que eram mais o quê? Os pássaros que eram mais resistentes, né? Nem todos sobrevivia, né? Eu acredito que muitos ali morriam pelos predadores, né? Mas aqueles que conseguiam atingir a sua vida, a sua fase adulta, né? E entravam na reprodução, eram os canários que passaram pela seleção natural, né? São pássaros que eram mais fortes, né? Pra enfrentar a doença, tinha mais resistência, né? Era um pássaro que tinha um pouquinho mais de agilidade porque escapou dos predadores, né? As canárias, na hora de escolher os canários, era ela que fazia a seleção, né? É claro que ela ia escolher o pássaro que mais agradaria a ela, imagino eu que seja pelo canto, né? Porque o canário que ele canta bastante, ele tem uma genética forte, né? Vamos dizer assim, pra que que usaria o canto? Pra demarcar território, não só pra conquistar a fêmea. Ele conquistaria a fêmea pelo canto, mas a canária, no caso aí, é mais pra ele demarcar território e assim proteger a sua família, tá bom? Então, pessoal, uma das coisas que nós perdemos foi a seleção natural, né? Que hoje é feita por nós, né? Seros humanos, né? Beleza? Então, isso fez com que foi perdendo a ruchicidade dos canários. Pessoal, e nessa transferência de seleção de natural pra seleção pelas mãos do homem, nós conseguimos, é claro, chegar em resultados exuberantes, como são as qualidades, quantidade de cores, de canários, de raça, de porte, né? Então, pessoal, meu objetivo aqui não é menosprezar o trabalho desse povo. Pelo contrário, eu tenho o maior respeito e valorizo muito esses nossos ancestrais que teve todo esse trabalho. O meu objetivo aqui é mostrar o que a gente perdeu e o que pode ser feito no plantel de hoje pra gente melhorar em termos de ruchicidade, tá? Então, pessoal, quando nós começamos a tomar conta da seleção dos canários, nós fomos perdendo algumas características, né? Nós, agora quem escolhe os casais somos nós, né? No caso, eram eles, né? E ali não estava ali levado em conta o canário que era mais forte ou o canário que sobrevivia a algumas enfermidades, né? O que era levado em conta, no caso, vamos supor, pessoal que criava, que criou um objetivo, criar canário de cor, né? Ele se preocupava somente com a cor, com a aparência, com o fenótipo da árvore. Aqueles que criam canário de campo, se preocupavam somente nas notas, Aquele canário que tinha uma nota melhor, que tinha um poder de memorizar, né? Algumas sílabas canoras, né? Aquele que criou esse 13 canários de porte, estava preocupado na postura, né? No posicionamento, né? Na forma do pássaro. E com essas funilização de característica, como eu acabei de falar, nós perdemos e perdemos muito, tá? E uma das coisas, pessoal, que nós perdemos foi a imunidade. E uma das características que vem marcante, que prova isso que eu tô falando, São os canários sem raça definida. Por quê? Os canários sem raça definida não sofreram seleção. Ou seja, eles não sofreram seleção genética, tá? Então eles resguardaram, por isso que são canários com mais resistência. Por isso que são pássaros que têm mais propensão a resistir à enfermidade, né? Então, pessoal, por quê? Por causa disso. Porque não houve tanta seleção do homem. Eles colocavam cruzar um com o outro e manteram aquela pretensão. Aquela preocupação em fazer cruzamentos de canários com determinada característica. Beleza? Pessoal, agora eu quero falar pra vocês também uma das coisas. Olha assim, mas o que eu posso fazer... O que eu posso fazer pra melhorar a imunidade dos meus pássaros hoje? Tomara que não atrapalhe o som, né? O que eu posso fazer pra melhorar a imunidade dos meus pássaros hoje? Vamos trazer pro vídeo de hoje, né? Pessoal, uma das coisas que você pode fazer, pessoal, é, vamos supor, é, valorizar os pássaros não somente pelo genótipo, mas pelo fenótipo, né? Que é a aparência. Mas pelo genótipo. Como? Então, é, pessoal, se você segurar pássaros para uma crise, pássaro que passou, família de canários, era que o seu plantel passou sem enfermidade, né? Né? Não apresentaram. Dá, dá, é... Dá mais prioridade pra esses pássaros que não sofreu nenhuma enfermidade. São pássaros mais fortes, mais resistentes. Beleza? É, vamos supor, no seu plantel, né? É, é assim que você vai melhorar a imunidade, né? É, no seu plantel lá, você tirou alguns canários com uma determinada característica. Olha, esses pássaros não ficam doentes, né? É, então, valorizar mais esses canários. Outra coisa, você viu que tem pássaro com algumas enfermidades, tipo, quisto de pena? Pessoal, não tô dizendo aqui que você não tenha que cuidar do pássaro, tá? Você pode cuidar, pode medicar, mas descarta ele como proveniente de um futuro participante do seu plantel. Então, você vai tirar esse pássaro, ele não vai usar ele como plantel, tá? Você vai descartar esse pássaro, beleza? A palavra descartar, pessoal, não quer dizer dar um fim, não. Descartar é tirar do seu plantel. Você vai dar o mesmo valor para o seu pássaro, mas não é reproduzir ele, beleza? Certinho? Outra coisa, pessoal, é... Aqueles pássaros que você vê que é fraquinho, muitas das vezes, é o que nós fazemos. Nós vamos ir contra o que a natureza ainda pede para nós fazer dentro do nosso canaril. E uma das coisas, não sei se você já reparou, quando você, nós estamos... Dá para falar um pouquinho? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu tomar água aqui. Pessoal, eu não sei se você já reparou, quando nós... Eu já fiz isso, muitos já fez, quando nós estamos lá reproduzindo os canários, ele tem um canário fraquinho lá e a canária não quer nem tratar. E nós vai lá, ó, trata na mão, né? Nós temos o maior cuidado. E se for ver, pessoal, isso é errado, sabia? Isso é errado, por quê? Porque nós estamos indo de contra a lei de seleção natural. Beleza? Então, nós temos que pegar o quê? Nós temos que descartar do nosso plantel, eu digo. Não colocar esse pássaro e reproduzir. Se você quiser tratar dele, pode tratar. Você faz o que você bem entender, tá? Mas não usar ele como para reprodução, beleza? Certinho? Pessoal, então, a imunidade da ave, você tem... Para você melhorar a imunidade da sua ave, você tem que fazer isso, tá? Não ficar usando no seu plantel pássaro que passou por enfermidade, pássaro flaco, né? Outra coisa, pessoal, temperatura. A temperatura é ideal, é um dos pontos principais para manter a imunidade das aves, né? Pessoal, vocês sabiam que a temperatura do corpo de uma ave é 39 ou 42 graus? É igual quando nós estamos com febre. É muito quente. Eu não sei se vocês já repararam quando pega a ave na mão, como ela é quente. E, pessoal, para manter essa temperatura, eles usam o termorregulação, né? O seu próprio organismo, chamado de termorregulação, mantém essa temperatura mesmo em tempos frios. Por isso que quando eu digo que o pássaro gasta muita energia para poder manter a sua temperatura, e por isso que o canário, o pássaro, não pode ficar em corrente de ar ou variação de temperatura. Às vezes o teu pássaro ficou doente, baixou a imunidade, por quê? Gastou muita energia tentando manter a temperatura do corpo, tá? Então, temperatura é muito importante, beleza? Outra coisa também que ajuda muito a imunidade do pássaro é o pássaro tomar banho de sol. Pelo menos uma vez de semana, de manhã cedo, aquele solzinho gostoso, coloque os pássaros para tomar banho, você vai ver que vai fazer a diferença dentro do seu plantel, tá? Beleza? Outra coisa, pessoal, é que atrapalha muito o seu plantel, a imunidade da sua ave. Sabe o que é, pessoal? O estresse da ave, tá? O pássaro está com outros canários que estão batendo, estão brigando, isso aí é baixa imunidade da ave. Pessoas estranhas demais dentro do canaril, ou gritos dentro do canaril, ou algo que não tira o processo normal da ave. É claro, se o canaril é acostumado a receber pessoas, já está acostumado, né? Então, é bem diferente, né? Então, ter muito cuidado para não estressar as suas aves. Você que leva as suas aves em torneio, nem exposição, muito cuidado na hora de você retornar com a sua ave, tá? Beleza? Por isso que tem um produto da Angercal que chama Hidraforte, que é pronto para pós-torneio, para quê? Para tirar o estresse da ave, tá bom? Beleza? Fica a dica aí para vocês, tá? Existe também, pessoal, fora o estresse da ave, o estresse do sistema imunológico. Mas como assim, Roda? Pessoal, vamos supor que a sua ave passou por uma enfermidade, né? O sistema imunológico dela lutou para combater aquela doença ali, beleza? Então, ela já vai ter anticorpos, né? Ali no seu corpo. De repente, ela pega outra doença. Esse passo vai ficando com estresse no sistema imunológico, ou seja, sistema imunológico sobrecarregado. Isso gera vários problemas para as aves, né? E não tem como eu falar para vocês de sistema imunológico sem eu falar do sistema digestivo. É interligado, os dois andam juntos, tá? A flora intestinal, uma microbiota da ave ali tem que estar ok. Para quê? Porque, pessoal, o sistema imunológico da ave tem que estar ali que começa o sistema imunológico. É ali que os probióticos vão interagir, vão combater as enfermidades e tem que estar com a flora intestinal, com os probióticos, né? Ali, ó, tudo em dia. E, pessoal, uma das coisas que acaba com a imunidade da ave são os antibióticos, né? Ivomec, os remédios à base de vermicitina e todos os antibióticos, né? Mesmo aqueles que são de menos aspecto, né? Então, pessoal, na hora de medicar suave, tome muito cuidado. Não vai dando medicamento para o que um falou, para o outro falou, tá? Já vi falar pessoas que dá Ivomec como vacinação do seu plantel. O que é isso, pessoal? Não faça isso, tá? Se você tem condições, leva um veterinário. Ah, não tenho veterinário na minha região. Procure um canalicultor mais experiente para poder ver a tua ave de perto e poder te ajudar a fazer um diagnóstico mais correto. Beleza? Certinho? Então, pessoal, é muito complicado, tá? É outra coisa, pessoal, que ajuda você ter rusticidade no teu plantel. Você ter plantel com imunidade legal. É o controle genético. Vamos dizer, mas o que é controle genético? Vamos supor, é... Se você pôs o canário reproduzir, tirou o cirote lá. O canário sadio, canário bonito, não só pela aparência, mas é um canário que tem características importantes das quais eu falei, né? Não ficou doente nem o pai nem a mãe, o pai e a mãe são reprodutores excelentes. Já, já nós vamos entrar nesse quesito. Então, você vai fazer o quê? Manter o pai e a mãe para tirar mais filhotes como ele. Porque uma das coisas que o pessoal confunde muito é falar, Ah, mas Valdeci, eu compro o canário campeão para tirar filhotes. Pessoal, nem sempre o campeão gera filhotes campeões. Pessoal, então, vamos achar que porque eu vou comprar um canário campeão, eu vou tirar só canários campeões, isso é ilusão, tá? Porque quando você cruza um canário campeão com outra fêmea, os filhotes vão ter 50% do pai e 50% da mãe. E poderão mesclar aí as características. Mas uma coisa é certa, de um canário campeão, jamais vai tirar filhote canário ruim. Beleza? Certinho? Então, o lado bom é isso, tá? E sempre, pessoal, valorizar no seu plantel canário pelo genótipo, pelos genes, né? Como eu falei, conhecer a árvore genealógica, né? Beleza? Pessoal, outra coisa, pessoal, que a gente pode manter a saúde no nosso canário, a rusticidade, aumentar a imunidade, é através da reprodução. Pessoal, olha que coisa legal, e eu não sabia disso. Na época da reprodução, tem um hormônio que chama prolactina. E ele é produzido, pessoal, pelas glândulas pituitárias. E olha o que diz aqui, a canária boa é necessário que possua dois pares de genes, azão, azinho, cezão, cezinho. Machos e fêmeas, oriúdos, ou seja, de origem dessa mãe, poderão ser ótimos pais, reprodutores. Então, pessoal, que legal. Por isso, pessoal, você dá valor naquela canária, né? Que reproduziu. Olha que nem o ano, esse ano agora, que eu reproduzi. de um casal de canário verde, eu tenho 17 filhotes. Pessoal, 17 filhotes, tudo bem tratado. Vocês já até viram na abertura do vídeo aí, o canário tratando dos quatro filhotes, aos cinco, e mais a mãe. Então, vamos valorizar também no nosso plantel para você manter essa qualidade, essa característica, né? Porque o filhotes, que é bem tratado pelos pais, vai ter uma imunidade melhor, vai ter uma saúde melhor. Beleza? Então, vamos valorizar isso aí. Beleza? Que legal isso aqui, eu não sabia, tá? Então, se você, eu não digo, pessoal, é, canárias novas, canárias novas, em suas primeiras posturas, tendem a ter, é, algumas características que são delas, poucos ovos, né? Mas, mas, nem sempre é assim. Mas, você que já tem um casal de canário bom, né? Uma canária boa, tenta permanecer, ela no seu plantel. Vamos valorizar essas características. Beleza, pessoal? Pessoal, esses dois canários que vocês estão vendo aqui, pessoal, os dois canários que eu pigmentei, gostei muito do resultado, são canários que eu escolhi porque cantam muito. E eles estão saindo da troca de pena e já estão cantando, que nem vocês viram aí, né? Pessoal, olha, falar em genética, em plasticidade, nós temos que valorizar também. O que eu quis trazer aqui pra vocês é como que era o canário antigamente, no seu primórdio da criação e o que nós podemos fazer pra manter de a melhor forma possível. Mas, sem menosprezar o trabalho dos nossos ancestrais aí, né? Que teve um trabalho tão lindo que muitos ainda vem fazendo ainda, né? Como é o trabalho, né? Do Álvaro Braslina, né? Ele que desenvolveu, ele que afirmou, né? conseguiu firmar essa mutação, né? Aqui no Brasil com os canários urucundos. Então, grande abraço pro Álvaro, parabéns pelo seu trabalho, tá? E, pessoal, a finalidade aqui não é menosprezar, mas é valorizar o trabalho desse pessoal, mas ajudar você a ter um canal, um plantel mais rústico com imunidade maior. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê por aí e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fica com Deus! Tchau! Tchau!